O que você acha de colocar mais um enfeite aqui? Um não mãe, dois! Você já pediu um presente pro Papai Noel? Um não mãe, dois! Farofa, peru... Não posso esquecer de comprar um panetone. Um não mãe, dois! Seria legal se a vovó viesse um dia antes. Um não mãe, dois! Será que seu pai vai me dar um presente lindo esse ano? Um não mãe, dois! Natal Shopping Itaguaçu. A cada 350 reais em compras, um cupom para concorrer a dois carros. Natal Shopping Itaguaçu.